Um gol! Lato de jogo, meus brothers! Pelo amor de Deus, que gol passou! Mamma mia, Barça de Céu! Que isso, moleque! Salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Guilherme West Games com mais um vídeo de PES 2020 Master League aqui no Corinthians, meus brothers! É isso aí, rapaziada! Vamos aí deixar o seu like, brothers! Temos a meta de 500 likes, sim, brothers! É super importante o seu gostei! E me sigam aí no Instagram, que está na descrição, meu brother! É isso aí! Vamos para o primeiro jogo aí do vídeo! Corinthians e Santos, mano! Clássico, mais um pra conta! Os dois últimos vídeos não foram tão proveitosos assim, cara! Precisamos melhorar muito o time, beleza? E, bom, mano! Precisamos, logicamente, velho! Na próxima temporada de um lateral esquerdo, o Carlos Augusto não está dando conta, brothers! Vou até tentar colocar o Lucas Piton aqui para dar uma mexida, mano! Vamos ver! Vamos ver como ele se sai! O time precisa de vitória, mano! Estamos na Libertadores! Vou colocar aqui o Romero de S.A. Pedrinho vem aqui! Ô, Pedrinho! Pedrinho! Abre de ponta direita! Beleza, brothers? Esse é o time que vai em... Opa, peraí! Agora que eu fui ver... O Rodriguinho está de ser travante, mano! Lua dá uma segurada e vamos... Nossa, eu ia de love, mas... Nossa, o jogo está ruim também, vai! Tem que ser de love, né, brothers? Mano, time todo com certa azul! Eu quero a vitória! Olha aí, meus brothers! Corinthians e Santos, um jogo... Ai, Jesus! Que jogo difícil, brothers! O Corinthians não está jogando bem! Estamos devendo, estamos devendo! Sabemos disso! E, logicamente, que esse jogo contra o Santos aí pode ser uma remontada, cara, ganhamos do Internacional e depois não conseguimos mais ganhar. Está chegando ao final do Campeonato Brasileiro, mano, e eu quero pelo menos ficar entre os quatro primeiros, apesar que nós já temos a vaga para Libertadores. Mas é sempre bom aí, mano, ganhar as partidas, mano, porque ano que vem, temporada que vem, na verdade, temporada que vem, vai ter muitos desafios e o Corinthians precisa estar preparado para eles, né, velho? Vamos lá! Vamos que vamos! Bola rolando! Lá vem o Lucas Piol, olha, ele jogou de novo! Ô, Lucas Vitão! Não faz um negócio desse! Lá vem o Santos, é perigoso o Soteudo! A rapaziada periu muito a contratação do Soteudo, né, mano? Vou ver o preço de... Nossa Senhora! Eu vou... Eu vou ver o preço aí, mano! Meu Deus, cara! Rapaz do céu, que levantada! Olha o Corinthians vindo, joga lá no love, meu rei, joga lá no love! Vamos, Wagner love! Afasta a zaga do Santos, vamos, vamos, ganha o cantilho, ganha o cantilho do céu, velho! E lá vem o Santos, é perigoso, boa, mano! Vitor cantilho ganhou a titularidade, hein? Olha o Corinthians vindo de novo, jogou a bola aqui, no Wagner love, Wagner love, abre lá, abre lá, meu rei, jogou a bola aqui no 1-2, mano! Passa, joga lá no meio da área, vamos, bate de primeira! Gol! Vamos, 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 Rodriguinho é do Corinthians, meu brother! Falou que vamos! Sai! Fica, velho, bela jogada do Corinthians, brothers, começou lá de trás, mano! Olha essa jogada! Tocou a bola, olha que triangulação, brothers, que triangulação do Corinthians, mano! Pedrinho deixou o Rodriguinho na cara do gol, só o tapinho, ó! No cantinho, brothers! 1 a 0! Vamos! Agora aquela maldição de tomar o empate, né, velho? Vamos! Não faz o segundo gol logo, toma o empate, cara! Então vamos tentar fazer o segundo gol, vamos, Romero! Vamos, Romero! Puxando o contra-ataque, o time tá jogando muito bem, velho! Jogou a bola no Rodriguinho, vem, Rodriguinho, vem, Rodriguinho! Puxou a bola, calma, calma, respira! Joga a bola aqui, Pedrinho, Pedrinho já jogou no Paulinho, Paulinho joga lá, meu rei! Rápido a bola, vamos, vamos, Cantilho! O Santos recupera com o Soteudo, brothers, o Soteudo é perigoso, jogou a bola na profundidade, mano! Não! Na batida, Cássio! Meu Deus! E o Santos falhou, jogou no pé do Wagner, nove! Meu Deus do céu, cara, tem que aproveitar, tem que aproveitar essas coisas aí, cara, essas falhas! Isso que dá, mano, não mata o jogo, mano, vamos lá! Cruzamento pra área, que aí vem, Sotinho! Vamos! Tito de vidro é show do Rodriguinho, não bate com meus brothers, vamos! Que beleza, meu pai! Que beleza, que beleza, que beleza! É show do Rodriguinho no cruzamento, jogou a bola pra dentro, mano! 2 a 0, quem diria, meu Deus do céu! Último caso da partida, Lelinho de novo, jogou a bola aqui pra Wagner Love, Wagner Love! Dá um tapa aqui, moleque, dá um tapa aqui, moleque! O Rodriguinho tá demais, moleque, cortou outra! Isso! Não foi falta, velho! Cê é louco! Como que isso não foi falta? Nossa, olha a jogada do Soteudo, meu parça, mano! E ele vem, moleque! Ele vem, ele vem, não! Tira a bola daí, velho! Cortou pra dentro, deixou na saudade, o Soteudo joga demais! Olha ali no corte! E afasta a zaga do Corinthians, brothers! Vai acabar o jogo! Vai acabar o jogo! Paulinho domina a bola! 4 minutos o juiz dá, velho! E vamos, Paulinho! Puxa a bola aqui, mano, pra uma vitória espetacular do Corinthians, brothers! Joga lá o Romero que é jogo! O Romero que é jogo! Jogou a bola ali! Jogou! No head-trick do Rodriguinho, parceiro! Cabou! 2 a 0, mano! Uma excelente vitória do Corinthians! A gente tava precisando de uma vitória dessa! Cara do céu, palmas aí a todo o time, velho! O time jogou muito bem! Eu espero que saia da crise, né? Eu espero de verdade, rapaziada, que saia dessa crise! Bom, meus brothers, continuamos em nono colocado, mas ainda tem muito campeonato pela frente! A nossa meta é ficar entre os 4 colocados ali! Nossa, o Inter ganhou de... Olha aí, meus brothers! Vamos aí armar o time contra o Atlético Paranaense! Eu gostei muito do time que foi a campo! Melhorou muito, velho! Com a troca de lateral, esse Carlos Augusto aí é um fraquinho! O Lucas Piton jogou bem melhor! Beleza? O Romero jogou bem, mano! Todo mundo jogou bem, cara! Gostei muito do comportamento da equipe em campo, beleza? Vou dar uma descansada no cantilho! Vou colocar o Paulinho aqui atrás, mano! Vamos ver como é que ele reage! Não, vamos de meia, mano! Vamos pra ganhar! E poucas ideias, velho! Cadê? Vou colocar o uniforme todo branco, mano! Vai ficar da hora, velho! A gente tem todas as combinações possíveis aqui! Beleza? Olha aí, meus irmãos! Atlético Paranaense e Corinthians na Arena da Baixada! O Corinthians já está em campo aí, velho! Precisamos... Mano, o foco é ficar entre os quatro colocados! Acredito que a gente consiga tranquilamente isso, velho! Bola rolando! Olha o Corinthians vindo com o Rodriguinho! Rodriguinho de novo abriu a bola aqui! Vai, Jô! Jogou na prova unidade pra Romero! Romero! Vai pra cima o moleque! Vai pra cima o moleque! Olha ali! Cortou de novo! Vamos! Cortou pra dentro! Calma! Lá vem o time! Jogou a bola aqui! Bela jogada do Romero! Olha ali! Tocou de novo aqui no Romero! Vem Romero! Joga a bola no Luan! Luan! Cadê a tirada? Luana atira! Tem que pintar um golaço, hein? Malandre a pintar um golaço! Bela jogada! Gosto do time assim! Agressivo! Olha o Atlético vindo com o Dêner ao perigo! Olha ali de novo! Boa! Dedé! Já joga a bola ali pelo campo de ataque! Olha ali, Rodriguinho! Tocou a bola agora! O time parece que está encaixando, hein, velho? Joga a bola aqui! Vamos! Já dá lá, Jô! Bela jogada! Falta, hein? Tinha sido falta, tinha sido falta! Falta no Jô! O time está jogando muito bem, hein, cara? Vamos lá! Essa é a... Essa é a formação ideal, pelo visto, hein, mano? Pegou! Olha o Corinthians mais uma vez! Jogou no Jô! Vamos, Jô! Gira! Nossa, se o Jô consegue girar, moleque! Pegou a bola ali de novo! Joga no Cássio, meu rei! Joga a bola no Gil! O Corinthians joga bem, joga bem! Só falta o gol, velho! No lançamento do Lucas Piton! O time melhorou muito com o Lucas Piton! Joga a bola para o Rodriguinho! Vamos, Rodriguinho! Puxa o contra-ataque, moleque! Vamos! Na profundidade, jogou no Lua! Vamos no Lua! Bate de esquerda! Em cima do goleiro! Escanteio, hein? O Corinthians melhorou muito com a... Com a troca de Lucas Piton pelo... Carlos Augusto, hein, velho? Vamos, cruza! Cruza, parceiro! Cruza, parceria! Cruza, parceria! Raspa para trás, moleque! Jogou a bola! Nossa, pá! Olha o Corinthians vindo com o Lucas Piton! Vamos, Lucas Piton! Levou a bola para dentro! Olha ali no cruzamento! Batendo! Foi falta ali, hein? Foi pênalti, então, hein? Onde foi essa bola? Ah, ele deu fora da área! Ele deu fora da área! Vamos ver, vamos ver! Cortou para dentro! Foi fora da... Nossa, velho! Que pisada no pé do Piton, moleque! Jogou a bola para... Mano, só... Olha lá, mano! É só jogar aqui no Gil no primeiro pau, moleque! Jogou Gil! Gil de cabeça! Puts! Boa, boa, boa! Tô falando! O time tá jogando bem! Só falta o gol! Só falta um gol! Só isso! Olha o Corinthians vindo! Jogou no Lua! Lua! Já dá o tapa lá, meu rei! Jogou a bola no Romero! Vamos, Romero! Põe sprint aí, velho! Põe sprint! Vamos, Romero! Pelo amor de Deus! Cortou para dentro! Não! Meu Deus! Olha ali! A bola tá com nós ainda, velho! Vai fechando os espaços! Ai, mano! Vai acabar o jogo, velho! Caramba, velho! Eu não devia ter dado aquele drible, velho! Vai acabar o jogo, brothers! Último lance! Boa! Fagner, omito! Jogou a bola aqui rápido! Rápido! Último lance! Jogou! Vamos! Ainda dá tempo! Ainda dá tempo, moleque! Joga no jogo! Joga no jogo! Ai, 0x0, mano! Putz, grilha! Joga muito melhor, parça! Muito melhor! O Vitor Cantilho! Mano, quero posse de bola no meio! Nossa, aqui faz diferença, hein, mano! Aí faz uma diferença absurda, brothers! Simbora! Olha aí, meus irmãos! Corinthians e Goiás em plena Arena Corinthians! O time está completamente bem aí, cara! Melhorou bastante! Ganhou do Santos, do Clássico! Empatamos contra o Atlético Paranense, mas é um jogo muito difícil! Vamos simbora aí, mano! Que a torcida aqui, a vitória sempre! Bola rolando! Olha o Paulinho já vindo na primeira dele! Olha ali, tocou a bola ali! Vamos, Luan! Luan! Na abertura! Jogou no Jô! Jô! Um, dois, moleque! Joga de novo no Jô! Na direita! Nossa, bola vai pra fora! Tá bom, Jô! Tá bom! Bela jogada! Bela jogada do Corinthians! Valeu pela insistência, cara! E olha o Corinthians mais uma vez jogando com o Rodriguinho! Vamos, Rodriguinho! Vamos, Rodriguinho! Joga a bola no Jô! Vamos, Jô! Já na passe! Ai, meu Deus do céu! Não, tira! Tira a bola aqui! Tira a bola aqui! Olha o Goiás de novo, vem Dedé! Boa! Dedé! Jogou no Michel Macedo! O Corinthians vem! O Corinthians vem! Jogou no Paulinho! Paulinho! Tocou a bola no meio! Bela jogada ali, Paulinho! Olha ali! Vamos, fio! Tocou a bola pra Luan! Luan! Jogou a bola! Belo pivô de Jô! Olha ali de novo! Tirou a bola no Bocelli, mano! Ah, gostei do pivôzeira do Jô, hein? Olha o Paulinho vindo! Vem, Paulinho! Vem, Paulinho! Jogou a bola ali no Luan! Luan! De novo! Deu um tapinha pra Jô! Mano, ele ia sair na cara do gol, brother! Na cara... Olha, por pouco! Eu já cruzava pro Bocelli, aí era 1x0, parça! Olha o Corinthians vindo de novo com o Jô! Vem, Jô! Tocou a bola ali no Paulinho! Meu Deus do céu! Tirou a bola! Vem, vem, fio! Olha o Corinthians jogou! Bocelli! Tirou o Bocelli na batida de novo! Vamos, Bocelli! Vamos, Bocelli! Mano, que insistência boa, moleque! Joga de novo! Ah, velho! E lá vem o Goiás, velho! Tira, tira, tira! Tem que tirar! Vai jogar pra trás! Vai jogar pra trás! Aperta! Aperta, moleque! Ele não tem pra quem jogar! Ele não tem pra quem jogar! Ah, achou espaço! Lá vem de novo o Corinthians! Joga a bola pra Rodriguinho! Vamos, Rodriguinho! Vamos, Rodriguinho! Olha ali de novo! Puxou a bola pra dentro! Joga no Jô, meu rei! Tirou a bola! O Corinthians vem ainda! Vem de boa, Gil! Vamos! Ah, aí vocês deixam a bola com os caras, velho! O Marloni jogou no Corinthians também, né, mano? 2016, eu acho, né? E o Goiás tenta! Tenta de todas as formas, mano! A gente vai fechando os espaços, como sempre! Tira a bola daí! Tira a bola daí! Tira a bola daí! Tira a bola daí! Vamos, 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 vamos! Meu Deus do céu! Não vai conseguir tomar a bola do Goiás, não, velho! Tira! Vamos, 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 vamos! Cobre! Tá bom, tá bom! Olha o Corinthians com o Luan! Joga aqui, meu rei, joga aqui, meu rei, na pisada! Vem, vem, Jô de frente! Pegou a bola pra Rodriguinho de novo, o Corinthians não desiste! Vem, Rodriguinho! Cortou pra dentro, bela jogada, cruza na área, meu rei cruza na área, ele jogou de volei, o que golaço! Meu Deus do céu, que golaço de jogo, meus brothers! Pelo amor de Deus, que golaço! Mamma mia, Barça do céu! Deixe, moleque, que golaço! Não, de novo, vamos refletir disso aí, velho! Olha a jogada do Rodriguinho, mano, que... Nossa Senhora! Não, 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 dá atenção! Nossa! Palmas para o Corinthians, velho! Não, mais uma vez, velho! Ele merece o terceiro replay! No segundo, ó! Cruzou! Olha esse voleio! Cê é louco, mano! 1 a 0! Macedo toca a bola aqui com calma! Vem Luan, vem Luan, vamos tentar mais um, mano! Que golaço do Jô! Brother jogou no Michel Macedo de novo, tocou a bola aqui! Vem Paulinho! Paulinho jogou no Jô de novo! Vem Jô! 1-2, moleque! 1-2 rápido! O Jô tá jogando demais, parceiro! O Jô tá jogando demais! Dá tirada! Quase pinta o golaço! Ele quer jogo, parceiro! Ele quer jogo, moleque! Cê é louco! Brilhando mais uma vez o Corinthians vence e convence com o golaço de Jô, mano! Imagina o que faz aqui do outro gol! Cê é louco, parceiro! Não, não, muito bom jogo do Corinthians, velho! Gostei da atitude do time! O Jô, principalmente aí, mano, brilhando, voltando a brilhar, jogando muito bem, como sempre! E ó que beleza aí, entrosamento de Jô e Dedé, velho! Vamos direto para a classificação! Olha aí, meus brothers, mano! Conseguimos... Ah, não! Conseguimos... É, subiram uma posição, mas ainda continuam os nove pontos, cara! Bom, estamos na Libertadores, que é o importante, brothers! No próximo vídeo vamos encerrar o Campeonato Brasileiro e já partir para as contratações, brothers! E você, quem quer ver no Corinthians na próxima temporada? Porque a próxima temporada, velho, nós saímos na primeira fase da Libertadores, não pode acontecer isso, velho, certo? Então, mano, conto com o seu apoio, mano! Deixe o seu gostei, sim, brothers! É importante o seu gostei! Me sigam lá no Instagram, está na descrição! É nós, tamo junto!